Na quarta-feira, dia 19 de fevereiro último, ultrapassando qualquer limite da normalidade democrática, Maduro ordenou o encarceramento do prefeito metropolitano de Caracas, Antônio Ledesma. A prisão foi efetuada por agentes do Serviço Bolivariano de Informações em seu escritório privado, de forma truculenta, com cenas que horrorizaram a todos nós, e sem mandato de prisão ou qualquer outro instrumento legal. Incapaz de lidar com os graves problemas do dia a dia da gestão governamental, o presidente Maduro cria falsas tramas e golpes contra seu governo, tenta calar a oposição, cerceá-la e criminalizá-la, em escalada rumo ao governo cada vez mais autoritário. A posição conivente e silenciosa do Brasil com tudo isso é inaceitável, senhor presidente, e, a meu ver, vergonhosa. A presidente da República não pode esconder-se sobre o princípio de não interferência nos assuntos internos de outro país, para deixar de agir em caso de tamanha gravidade. Essa foi a desculpa dada até aqui à imprensa, quando questionada se não havia constrangimento ao receber as credenciais da nova embaixadora venezuelana no Brasil, sem qualquer reparo feito à condução do governo daquele país. Se o Brasil, senhor presidente, encerra, não pretende manifestar-se diretamente pelo respeito aos direitos democráticos na Venezuela, como já fizeram Colômbia e Chile, o protocolo de Chuaia, porém, obriga que os países do Mercosul ajam nesse sentido. Anuncia-se ainda de uma missão da Unasul para inteirar-se da situação, e esse Congresso tem que participar desse movimento. O resultado, provavelmente, será trazer a todos nós maiores luzes e mais informações sobre o que acontece na Venezuela. Não são apenas políticos de oposição que o governo Maduro persegue e tenta silenciar. Com a recente promulgação da Resolução 8610, militares venezuelanos foram autorizados a utilizar armas letais na repressão de manifestações políticas. Isso não ocorre em nenhum outro país da nossa região, ocorrendo apenas em regimes absolutamente autoritários em outras regiões do mundo. Não será de se estranhar se em breve ocorrer um banho de sangue na Venezuela e o Brasil certamente pagará um alto preço pela sua omissão até aqui. Portanto, a omissão brasileira nos tornará cúmplices daquilo que eventualmente ocorrer na Venezuela. A ação em nação do governo Dilma, mais do que falar sobre o que ocorre nesse país de povos irmãos, desnudará o grau de respeito que consignamos aos princípios democráticos em nossa região e ao nosso país. Portanto, considero urgente, já que a omissão do governo federal parece cada vez mais clara em relação a essa questão, que o Congresso Nacional, voz da sociedade brasileira, possa se manifestar em solidariedade, não, senhor presidente, à oposição a esse ou aquele partido, mas aquilo que a todos nós é mais caro, as liberdades democráticas.